As pessoas muitas vezes não dão a importância de que uma distância milimétrica a mais num determinado dente, como ele pode causar problemas enormes, como o bruxismo pode causar problemas. O que você acha? Sim, eu concordo. O bruxismo hoje está presente na realidade, tanto de jovem como pessoas mais velhas. O estresse está envolvendo todo mundo, problemas e tudo mais, concentração, ou apertamento dos dentes, ou ranger dos dentes é um bruxismo. Pode ser durante a noite, como pode ser durante uma atividade diária. Tem pacientes que estão em atividade de alta concentração, que nem percebem, mas estão ali contraindo aquela articulação, estão apertando o maxilar. Isso gera dor no futuro, gera desgaste dentário. A oclusão, a mordida, quando ela está errada ou quando está sobrecarregada, gera dor. Gera dor não só em dente, como também em problemas dentários, como em articulação, que é próximo do ouvido, que a articulação tem por mandibular, gerando dor de cabeça. E é uma dor forte essa, não é? É uma dor forte. Às vezes as pessoas confundem, acham que é dor de cabeça, que é enxaqueca. Aí depois repara que é só uma região aqui do maxilar, da mandíbula. Até investigar, até descobrir o que está causando aquela dor, ele procura realmente o primeiro médico para descobrir o que está acontecendo, dor de cabeça, algum problema.